E aí gente, tudo bem? Aqui é o Nico e hoje chegou o presente da XL. Presente de Natal, né? Vou mostrar pra vocês aqui. Chegou aqui um produto que eu encomendei, chamado a manta térmica. A gente coloca aqui no escapamento pra dar uma melhorada no escapamento dos gases. Também pra não queimar a perna, né? Isso aqui já ajuda, mas como vocês podem ver aqui já não tem mais o parafuso. Comeu ali e quebrou o parafuso dentro da curva do escapamento. Então pra ele não ficar balançando, correr risco de perder, que tem que ficar apertando quase toda semana, vamos colocar uma manta térmica e ver como é que vai ficar. É a primeira vez que eu tô fazendo esse tipo de serviço, mas pelo que eu vi parece ser bem simples de colocar. Então acompanha aí junto comigo, beleza? Então acompanha aí junto com vocês. Então acompanha aí junto com vocês. Então acompanha aí junto com vocês. E aí E aí E aí É isso aí pessoal, finalizada a instalação da manta térmica. Tá aí E hoje de tarde eu vou estar andando com ela. Diz que depois que a gente instala a manta térmica, ela precisa sentar bem. E isso vai acontecer quando o motor ligar e diz que sai um pouco de fumaça, né? Então vamos ver daqui a pouco, depois do almoço eu vou estar ligando a moto e a gente vai ver como é que vai ficar. Então fica aí com o clipe do antes e depois, beleza? Fui! E aí E aí E aí E aí